Olá pessoal e bem vindos a mais um episódio, mais um vídeo O meu nome é Jonas e não, vocês não estão a ver mal Isto não é um vídeo, não é um episódio do Bioshock E eu explico o porquê Vou fazer um pequeno intervalo aos episódios do Bioshock Agora se um gajo quiser jogar com os amigos Basta ligar a internet e jogar Mas antigamente como não havia estas coisas do Playstation Online E Playstation Network e não sei o que mais Bastava só simplesmente um comando Um quarto, uma consola, uma televisão E tínhamos a tarde feita E é isto que eu queria fazer a minha pequena homenagem Ou começar a fazer um pequeno, uma temporada No meu canal com o pessoal que vem cá à minha casa Que curto jogar, um jogo, dois, mano a mano, um contra um Tanto faz se for no Fifa, se for num jogo de carros Sei lá o que houver para jogar Que dê para jogar a dois, basta só dois comandos E a diversão é que está feita Por isso vou começar a fazer estes certos vídeos E para um bom primeiro vídeo Queria, convidei Ele aceitou E o meu primeiro convidado Spartacus Apresenta-te aí, moço Boa noite pessoal Como é que é? Obrigado por teres convidado Sempre Obrigado no teu canal Obrigados Estamos a crescer Uma honra amigo, uma honra Uma honra, tens de publicar esta merda Em todos os teus amigos Para ganhar subscrever Vamos dar aqui grandes gatana Vamos dar aqui grandes gatana no Fifa No Fifa Ei, poças Há quanto tempo é que não jogávamos Fifa juntos? Isto já lá vai um tempo, mano? Claro, talvez vai há um mês Que um gajo já não joga isso Temos que lhe dar com frequência nisto Temos, não podemos é convidar o Fábio Um gajo, Fábio Mete-se a Ayushita as torres E um gajo não dá para jogar Assim perde logo a piada Então o gajo que está no canal Perde os jogos Marca golos de make-up Marca golos de make-up Com o guarda-redes Pouca vergonha é essa Não pode, não é só Pode acontecer Não, mas vamos, vamos Vamos comentar aqui um bocadinho A amizade de ir a casa Deslocar-nos Fazemos grandes festas Fazemos aqui um convívio Se calhar o próximo convidado Vai ser a Cláudia Para vigiar a FIFA Vamos dar-nos aqui um gana chocolate Ao pessoal que é louco Aquela Ai tal, vamos jogar a FIFA E não sei o quê E os pum, espetam-nos 3G E um gajo fica assim a olhar E os matraquijos Os matraquijos Os matraquijos não dá para pôr no YouTube Tinha um gajo que tinha de filmar Não dá jeito Mas por isso Falta o matraquijos Temos o FIFA E também depois podemos experimentar um wrestling E um... E um... E um... E um... E um... Já? Já? Já se apoderou Deixa-me lá aqui Não sei qual é o alternativo Que o alternativo a mim dá-me um bocado de cabeça Deixa-me lá ver Eu acho que o remato é no quadrado É mesmo isto Bora, vamos a eles Clássico é meu Bora, vamos a eles Pá Tens faltar para trás Já está a gravar Calma, moço Vamos, vamos Vem aí Então o que é que a gente vai fazer daqui? É pá Vamos pôr tipo Não sei Equipa Portuguesa É pá Vamos Ou vamos pôr uma liga assim mais Tem um dos assoportivos Bora, desafia-me Vamos repetir aqui uma liga dos campeões Vamos repetir aqui uma liga dos campeões Mas eu vou com o Bayern Grande campeão Eu sou convidado Tá bem, pronto Eu sou convidado número um Tem direito a vir aqui Até pode ser que isto calhe melhor do que foi no Estádio da Luz Bora Vai É, tu queres ficar com o Bayern Bayern, Bayern para cima Bayern para cima Então vamos lá ver Bayern para cima Para cima Tão bora que não tenho medo Claro Não te esqueces de fazer aquelas atorrações todas Não olhas com coisas Ah sim, sim Técnicas Táticas Técnico-tático A culpa é do relevado Tá molhado Técnico-tático Beijo ao Jesus Vê lá Queres fazer uma história de equipa? Não, não Nada 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 Isto é o Bayern Se fosse aqui o nosso amigo Ai Jesus Como é que seria? Fazes tudo agora Faz a tua coisa Então Ai Fraquinho Moço Estás a treinado Sim, é assim que vais baixar o primeiro golo Então olha, tchau Tchau Não quer saber Tchau 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 Vamos ir Vamos começar as iadas Vai Vou já aqui a tática do Do Tic-Tac Vais ver Bora o Benfica Bora é isso Bora é isso, bora Benfica Dá cabo dos gares Falta penalti Falta de jeito Como é que isto joga? Como é que isto joga? Como é que isto joga? É que tu vais pá É um cabeceamento make-up Quase acertaste no microfone Atrás da beleza Nada Não faz nada É isto É o salve Salve-se quem puder Olha, boa Vai Cardozão Tacuaras Essa equipa bem antiga Deixa de pensar Olha, salve-o E vai salve-o E vai centrar O que é que está? Nada Não é para ninguém Como é que é possível isto? Vai, peraí É o Sequeira Não sei se queira Não sei se não Oi, cacete E agora o contra-ataca? Bora, bora, bora É o Godz Puma Que corte, moço Que corte, moço Então, pá Se quiseres fazer comentário Estás à vontade Eu não sei de nenhum Se conheço o Muller E já é muito Não vai é? A minha parte Acho que já deve estar Deve estar a jogar Conheço o Muller E já é muito O quê? Que bolcha Essa merda Isso é O árbitro já está É o que dá É o que dá É o que dá É o colinho É o colinho É o colinho É o que dá É o que dá É o que dá Nem que ele tivesse Três pulmões Agarrava aquela bola Foi isso Eu ia falar de um homem Estamos a falar do homem Ele aparece Está online Já vai mandar com o vídeo De certeza E o contra-ataque Que perigo Nem queres ver, não é? Já estás com mal perder E o remate 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 Ele vem Amor Atraferece Ele vem o stress E a ganar contra-ataque Não está fora de jogo Não está fora de jogo Centro Nem se vê O Bayern Nem cheira nada O Bayern nem está a cheirar Que ele foi festejar para o chão Olha agora Olha agora o tiki-taki Oi Ei, ao fintas É o brincanara Ai, é que és o que estás a brincar Olha, olha Ai, ai, ai Que eu perdi a bola Ai, ô joio Acho que a maior parte da equipe A que está aqui no Bifi Que já não está ninguém Está o Luizão Está o Gaitan Está o Sálvio Já é alguma coisa O Fédia também está Não, o Sálvio não é Não está no Benfica Está no Departamento Médico Tipo mesmo Benfica Eu acho que É a Cruz Vermelha É o Benfica Cruz Vermelha Depois tem o Pérez Está no Valências Se não me recordo O Maxi está no Strippers E agora o Contra-Ataca O Takuara Não sei dele Não faço Não faço Puto Também já não Agora tem lá o Jonas Pistolas Já não Já a mim já não Não é preciso Já não é preciso Está lá o Mitras O Mitragol Ou o Kratos Como quiserem chamar Ei, Contra-Ataca Que taquara Uuuuuh Está Certo Irris co Perfeitamente E agora Ai, que ele vai me mandar A Manda-me Calma É A parte do Tempo Ou se queira Não sei se queira Não sei se não Ouie E o pessoal grita comigo Ouie Ouie muito difícil muito é a pressão é a pressão eu não sei quanto tempo é que eu pus mas estou e agora lance estudado não sei quando foi na semana passada lance estudado na semana passada vai maxi supermax vai perna de pau é o vai mais lá dos lados clássicos da olá mini milk agora é um clássico clássico não é agora já não se chama supermax agora agora eu sou mega max acho que o tamanho dos lados e o perna de pau e aí a phoenix ao jovem e a pressão nem respira e agora circular a bola circular a bola livre da pressão vai pelo lado esquerdo quem é é o o chakiri é a chakira e agora vai oi oi passa para trás passa para boa tenguis o lam o lam passa para o perdo a bola e a falta moço aí o árbitro ganasseguinho fãs e agora oi cauza como é possível faz queiras no se é for de jogo phoenix ela é a punha taços e agora este jogo está muito morno não há golos não há nada e agora o gaita vira oh cacete oh nada bora e já vai já foste já ia passar pelo meio dos dois e não há nada oh cacete oi oi contra-ataque agora do baiernes saiu tão mal essa agora esquece a bola não faz mal está lá outro para arrematar para os dedos subiu-os parecia o sérgio ramos no penalti e vai salvio e agora vai traçar oi não é sei que traçou sozinho já foste passou para quem é que coisa meu está a passar com isto no hoje é agora a culpa é do lado lógico é o zelz qual deles o l2 ou o l1 o comando é teu por isso a culpa é tua não sei que não está fora de jogo não pode estar fora de jogo e agora contra-ataque não tem a calma aliviar com medo aliviar cheio de medo ah calma lá calma ex está ele com aquelas pintazinhas rápidas e não sei o que mais nada calma o que falta é minha acha alta que em forma à flashbe em tão fabulated já vais salvo na raça Pica a bola Não sei se entrar Nesta merda de jogo não sei se entrar Eles não estão a correr Estão Como assim não estão a correr O correr é no R2 Não é no L2 Sim 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 Canto Olha lá se queres trocar de comando Não é o que eu quero Trocar de comando sem medo E sozinho Aquela careca Ah não não foi o gajo Uma cabeça tão grande E mesmo assim não É cacete já estou ficando Enquanto está a agitação neste jogo Sem golos em nada Ui Está quieta Está quieta Bolhaninha Estás Construção Uma vez Se estivesse Lembro-me no lance Tão Tão bem De um De um Benfica Sporting O Ricardo Rocha Contra o Lietzen Tal e qual Lietzen atira-se para o chão O Ricardo Rocha Só vez assim Peitoral Não há peitoral Não venhas aqui com merdas Que é o intervalo Como é que é possível 0-0 Pai se isto acabar empatado Como é que é Penaltis ou Olha Morte subita Penaltis Não não Essa é a única maneira Que me ganhas É Parece que estás tu a ganhar Por uma mão cheia Claro que estou Um empate Isto Isto Mesmo que eu perca É uma vitória moral Como o Rui Vitória diz É uma vitória Moral De moral Foi um Um grande resultado Perder tipo Um zero Só Com o Bayern Tem para aí mais 20 de ranking Se calhar Acho eu Estás vendo É o mesmo Noia É quase equipa toda O PEC Não tem aqui o Renato Sanches Nem o O Samars Vai a rodar o jogo O Goethe também não jogou contra o Bayern E a Vitória Não ganhas Não jogou já nas pistolas E tens aí o Cardoso A fazer o lugar O meu primo Cardoso E agora Podia ser Calma Calma Como é que é Pó Incha Primeiro remate Primeiro remate É Caralho Vou já Paga já esta merda Iis Queres ver outra vez? Olha, olha Queres ver outra vez? Calma Recepção Recepção Pã Sim, já chega Já chega Vira e remata Vira e remata Primeiro remate Acompanha a bola com os olhos Segue a trajetória Vira e remata Primeiro remate Que o gajo faz à baliza E é gol É pá, é assim Futebol é assim Caralho Sim, pã Eu vou jogar online Não tinha tanta piada Mas Segui sim agora O Sportacus a saltar da minha cama O que é? Oh, chega Iis Saltar Estava sentado Vantou-se logo É gol O quagá Marquangã na gol É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Vou na penalti É, no penalti Não é nada Aia não! Aia não! Eu estou machucando assim! Ah não! Contra-ataque! E agora vai tacuar! Já foste! Já está! Já foi! Passa para o guarda-rede! Passa para mim agora! Olha lá! Olha lá! Ouvia! Bola no pé! Aia não! Já começam com estas merdas! Então! Olha! Nada! Está lá o Luizão! Não vás! Não vás! Está safo! Está safo que isto não vou marcar num gol! Nem que seja no próximo jogo! Ah! Quase! Um bicho! Aia! Vá! Vá! Aia! Por cima é deles! Cheira-me que eu vá! Aia não! Aia! Pumba! Aia! Não há! Não! Então! Uh! Ah! Uh! Ah! Bora! 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 Aia! Aia não! Foda-me! Tu não podes marcar mais de um gol! Senão depois não fica igual ao da vida real! E ditas o vinho e metes o que ganhaste no vinho! No zero! Não podes marcar mais de um gol! Então! Queres fazer uma repetição da Champions? Não! Não! Queria fazer uma repetição melhorada! Melhorada! Então não pode ser isso! Melhorada não pode ser! Melhorada para o lado do Benfica! Mas pronto! Temos feito! Estás a jogar contra mim! Chama-se outro gajo qualquer para vir jogar contigo! Vê! Estás a dizer! Penalti! Penalti! Não! Para! Calma! Não é penalti! É penalti! Não é penalti! Cartão amarelo! Calma lá! Dante! Isto não dá para perceber muito bem! Calma! Ah! Não é penalti! Iiii! Vermelho! Perfeitamente vermelho! De frente! Vermelho! Não! Era por trás! Por trás era mais sangrento! Iiii! Calma! Uiii! Calma! Uiii! Calma! Uiii! Calma! Por que defesa? Como é que isto é possível meu? No gajo não vê! Três jogadores à frente! Ei! Para cá! Quem já me enganar! Caraca! Pequenas cabrões! A Luís! Não! Isto também não vale! O gajo tem... O jogo também aumentou... Aumentou o ranking destas merdas! O gajo... Acho que o Neuer tem um metro e noventa! Noventa e picos! Se mesmo assim chega mais... Mais alto do colisão! É pá! Que chega! Não é mentira! Já estão aqui! É o colinho da FIFA! É o colinho, hein? É o colinho! É! Só pode ser o colinho! Estou a perder o fone! Estou a comer deste! Uiii! E agora? Contra... Uiii! O Black! Caraca! Não falha! Calma! Calma! Nada! Nada! Está lá o Black! Está aqui! Ei! Uff! Ih! Não é falta! Fogo! Punheter! Que punhetas! Bora! Bora! Manda para o lado! Flanqueia esta merda! É! Ih! Não é! Ah! Estava a ver! Estava a ver que não era! Ei! Não leva o cartão amarelo! Ah! Foi a Shakira! Lale! 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 Bora! Vamos a eles! Isto já era a grande estrela da equipa do Monaco! Se não me engano! Não sei se era do Monaco! Isto que era! Ui! Ah! Eu já vi que esta bola pelo lado está fedido! Oh! Ah! Já foste! E agora o contra-ataque! Ah! Ah! Jovem! Jovem! Oh! Estás a dar gosto! Estás a dar gosto! Bora! Ai cacete! Vai! Já foste! Já foste! Já foste! Oh! Ui! Ah! Ih! Fone se carreguei no quadrado! Enganando! Ah! Carazes! E agora? E agora? Uuuui! E agora está! Já está a perder! Já está a fazer posse de bole! Carazes! Eh! Boa! Uh! Que mal jogado! Olha! Olha! Já foste! Já foste! Ui! Ui! Ah! Falha! Eia! Que caralho! Olha! Era para a baliza! Cacete! Era para... Era para a baliza! Cacete! Luizão! Uuuui! 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 Passou perto! Do poste de fora! Acho eu! Fonex! Essa cabeça devia ter mais pontaria! O que é o caraço! Ah! Já está! Já está! Já está! Corre! Javito! Ei! Afone! Substituição! Não teve! Substituição! Se achou! Uuuui! E agora? E agora o tic tac dos gás! Ei! É falta! Vai! 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 Vai moço! Já foste! Já foste! Remata! Falhou! Como é que é possível? Este gás vai ganhar o jogo sem saber andar na fonex! Sem saber como! Ei! Não acredito! Não acredito! Já foste! Já foste! E vai ser cabrito! E não foi cabrito! Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Eu quero ir mais de emoção à coisa! Como é que é possível? Estou a tremer! Vai! Caralho! Caralho! Noira! Com a sua calma! Eu digo-lhe a calma! Já estou a tremer! Parece o jogo do... E na luz! Ui! E agora? Luizão! Não tem pernas! Vamos! É isso! Cacete! Já foste! Ah! Penalte! Ui! Começou perto! E o gás já ganharam uma camisola! Ah! Tira-se de droga, né? Ganha-se e ganha! É a fonex! Ei! Não me digas que tu só ganhas só com um remate! Calma! 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 Isto acontece! Calma! Não vai te dizer nada! Ui! Olha agora! Olha agora! Segundo remate! Goal! Deves-te a brincar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Ah, a estatística da merda do jogo. Dois remates, pá. No máximo, ele deve ter feito. Pai, três remates. Isso, sacana, marca-me. Agora já ninguém pode dizer que não ganhas ao FIFA. Tens lá uma prova. Tens a prova do vídeo que ganhas lá no FIFA, Fónix. Como é que é possível? Faz dois remates e marca. E agora? Agora o Benfica está a tremer. Olha, estou louco! É o colinho! É o colinho! É o órbito a fazer a obstrução. Não é nada. Isso é o bloco do básquet. Do básquet nisso não é a falta. Caraças, como é que isto é possível? Ui! Ai! Não, podia dar, mãe? Na raça, cacete! Na raça, mas não é com o teu comando. Pá, não. Estás na raça, é com o teu comando, pô. Não pode ser. Ai! Contra-ataque! Dá-me, dá-me para estar nessa, puta! Ui! É, pa, Fónix. Nada! Bora, Féjas! Ih, é com o caraças! Ih, dá-me, hein? Bora, cacete! Olha o carrinho! Pumba! Ah! Não mudou! Passas a acabar lá para frente, não é? É, acabou. O quê? Eu? Quem? Ah, ia, Fónix. Sim, cara. Faça o carrinho com o... Faça o carrinho com o Féja e eu, se quer... Ah! Está a fazer o carrinho depois da bola ter sido dada ao descansar. Faça o carrinho... Oi! A bola ainda é minha! Tipo, pico. A bola ainda é minha. Recebes um amarelo, a bola vai para fora e a bola é tua. Está a ser. Faça o carrinho com o Féja e o se quer é que leva amarelo. E agora? Contra-ataque do Benfica! Ui! Não é nada. Calma lá. Pode ser. Pode ser. Não foi! Ah, Fónix. Que palhaçada. Que palhaçada disto. Epa, porra. Bora, bora. Já foste. Uh, e nada. Uh, e... Olha, expulsão. O gajo... Não, acabou. Acabou, Fónix. Que poca vergonha. Acabou, meu. Aí está. Ok, aos 90 minutos nem houve período de desconto, nem nada. Aí está. Fónix. Que palhaçada. Não, não. Vê, vê. Que palhaçada. Não quer ver. Só quer ver as estatísticas. Vá, fizeste sete remates, sete remates. Quatro à baliza, dois golos. Está bom. Está uma boa eficácia. Se tiveste 15 remates, dois golos. Uma eficácia à Cardoso. Olha, o Vá Tingo. O Vá Tingo foi o melhor jogador em campo. O Vá Tingo. Ainda bem. Deve ser El Nøyer, pá. Pronto. É pá, Fónix. Pronto. É pá, eu não sei o que dizer. Esta merda, isto não vale. Este jogo não vale. Não valeu. Vamos, temos que repetir o jogo outra vez. Não, estás a fazer um copo, uma desforra. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É que houve aqui uma disputa, não sei o que, o caralho. Pá, é isto que eu curto quando jogo com o pessoal. Eu não curto jogar online estes jogos, FIFA. Curto jogar em pessoa, mandar umas caralhadas, ver o pessoal a gritar e a dizer. Sempre grande a festa, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu curti o bué. Estou a ficar agora um bocado louco. Foi o espetáculo. É assim. Parece que estamos no estádio. Foi uma autentica festa. Espero. Tenham curtido. Eu curti. Pá, a gente vê-se no próximo episódio. É um bocado clichê, mas a gente vê-se no próximo. Do, se calhar, não sei o que é que eu vou chamar. O que é que a gente vai chamar? Um contra um, acho que. Um contra um. Um contra um. O tema assim. Um contra um. Ou face to face. Face to face. Pronto. Ou o contra um face to face. Fica a descrição do pessoal. Vou lançar moeda e vejo como é que fica o... O título do... Desta temporada. Se calhar vou fazer agora FIFA. Ou Wrestling. Ou sei lá. Ou Mortal. E o Mortal só se for a ver os botões a sair do comando. Mas espero que vocês tenham curtido. Estou a ficar para levar-te mais na pasta. O chocolatão. Espero que vocês tenham curtido. E fica para... Obrigado.